O setor de aquicultura e pesca de Santa Catarina já pode contar com medidas do governo do Estado para melhorar a produção, as condições de trabalho e o futuro da atividade. O governador Jorginho Mello anunciou um conjunto de medidas para o desenvolvimento do setor. São parcerias que promovem desde estudos biológicos até a subvenção do óleo diesel utilizado por embarcações pesqueiras catarinenses, o que representa cerca de 30 milhões de reais em subvenção do combustível para o setor. Parceria em subsídio do diesel, isso é algo que dá para o pequeno pescador as melhores condições que ele possa para sobreviver. A gente precisa ajudar o pequeno, porque o pequeno tem que empurrar o barco dele. Então você tem que ajudar e é isso que nós temos que fazer, melhorando as embarcações, a forma, a segurança dele pescar. Para o secretário executivo de Aquicultura e Pesca, Thiago Bolan Frigo, trata-se de um momento ímpar para toda a cadeia produtiva da pesca em Santa Catarina. O Estado de Santa Catarina é pioneiro nessa pesquisa, nesse modelo de pesquisa focado do Alfa Pesca, abriu um edital focado exatamente na biologia pesqueira dessas espécies, para que a gente possa ir trabalhar em cima de dados confiáveis e esse é o objetivo da secretaria, esse é o objetivo do governador Jorginho Melo. Diante da dificuldade como nós tivemos no ano passado na questão de pesca, todos os órgãos, seja a secretaria, seja nós como fundação, seja o governo, no começo, se movimentam para buscar a solução, que é o que resultou nesse edital, que é para pesquisa das espécies de pesca, a quantidade, a idade, de onde vem, como estão se alimentando, qual é a idade média da pesca, a quantidade média que é pescada. Então a gente tem como subsidiar as decisões de permitir ou não, incentivar ou não, determinadas linhas de pesca, a partir de conhecer efetivamente o que está sendo pescado. Esse é o contexto onde a fundação participa. De acordo com dados apresentados pelo governo do estado, Santa Catarina é o maior produtor de ostras e mexilhões do Brasil. Conta com aproximadamente 31 mil piscicultores e uma produção anual que chega a 51 mil toneladas. O estado é o que tem o maior número de embarcações pesqueiras no Brasil, o maior número de empresas e o que detém cerca de 25% do total dos empregos do setor no país. Legenda Adriana Zanotto